Oi? Ó, você ficou. É melhor você ficar na fila, moça, senão vão te roubar a fila aqui, ó. Eu tô morrendo de fome, você acredita? Ah, eu tô me devendo uma água ainda aqui. Tão te devendo uma água? Fala quem aqui foi que fez isso, que eu vou resolver pra você. É que eu falei ontem, só que o moço ele teve um problema de dor de cabeça, teve que sair às pressas pro hospital, né? Aí eu fiquei sem minha água. Tadinha, ela tá sem a água dela, o Burgão. Eu vou dar um jeito, hein? Pera aí. Resolve pra moça aí. Resolve pra moça aí.